A gente trabalha como uma empresa, e sem dúvida a gente espera o tempo necessário para que esses jogadores nos dêem uma resposta. Em termos de rendimento e produtividade, eu vou responder na parte técnica, e acho que não acrescentou, nós trouxemos dentro das informações que nós tivemos de amigos, e com isso ficou fora da característica que a gente necessitava. Então, as oportunidades foram dadas, a gente quer o jogador sempre comprometido, e em qualquer empresa a gente está sempre avaliando, e talvez seja o momento da gente também aproveitar para alertar, e sabemos que nós temos um grupo, e que esse grupo não pode se acomodar, e futebol precisa mostrar cada dia. Então a gente achou melhor fazer as mudanças para tentar encaixar, tentar colocar os jogadores, tentar indicar os jogadores, para que não seja rotulado com relação à dispensa. Mas nós estamos tendo o cuidado necessário de ajudar os jogadores, mas a princípio a gente achou melhor fazer a mudança, para motivar o jogador também, que às vezes não estava tendo a oportunidade, e eles que já tinham, estão buscando alternativa em outra gremiação, em outra equipe, buscar levar o exemplo de que no futebol não pode se estacionar, o futebol não pode parar, e nós temos como uma empresa, e entre custo e benefício, precisa mostrar cada dia. Obrigado.